Essa daqui, o irmão não pode botar os olhos nessa vaca, olha aí que coisa linda, aí é linda de verdade As vacas mojadas, para dar cria, para dar cria toda mojadinha Duas vacas serraigunhas, buchuda querendo brigar, buchuda querendo brigar, vocês duas Bora, 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 turma boa, turma boa que gosta do vaqueiro, sabadão do Viana, Itaitinga e Trairi Sábado eu estou em Itaitinga e Trairi, convidar todo mundo que gosta do vaqueiro para comparecer, hein galera A gente se vê, começa em Itaitinga, 11 horas no palco e depois termina em Trairi Aí a gente não tem hora para acabar não, vou roubar até de manhã, viu, cuida Ah, rapaz, vai comer É, meu filho Você está parado, não está atrapalhando não? Não, aqui é Nossa, não vai parar, fica rodando Ixi Tem que ajudar o patrão, macho Não ajudar o patrão, como é que o patrão... Ajuda fica na sonda dessa, amigo Hã? Ficava na sonda dessa, vai ajudar, velho Essas botinhas, de onde foi? Essas botinhas, salta um cara que você nem imagina, né? Mas a gente foi lá de Edivan, não Não é doido, não Edivan não tem dessas botas, não Edivan não tem condição de comprar as botas dessas lá, não Para dar para vender, não Sei, não As delas lá não é boas, não? As delas não presta, não Moiou Mas eu ia comprar dois pá agora, ó Lá, lá você não encontra essas botas lá, não, velho Mas com uma propaganda dessa daí, aí laça Mas com essa propaganda aqui, você pode fazer Que lá você não encontra essas botas, não Você não encontra aqueles couro, velho Quando ele moi, eu fico encurrendo Endurece Vira pedra Quer dizer que você para comer é ligeirinho? Rapaz, é só para comendo Hein? Só mais ou menos Ligeiro você come É bom, né? Porquinho Oh, porquinho desassado na broça é bom É bom com a... É bom com a boca, mano Com a boca é bom Com a gelazinha também Tá ficando no ponto a papada de porco Papadazinhas gostosas com farinha Eita, mano Eu sou do tempo Eu sou o raqueiro mito É meu guarda lá Quando eu saio de trino Então me conta aí, olha aí Que se chega alguém, né, irmão Tudo bem? É Ele toma uma coisa bem rei Pegar alguém, irmão Seu homem chegou e chamou Ele... Melhor me dizer Olha, eu dizer não, mano O homem chamou aí Um carro aí, alguns anos e tudo Rapaz É Uma de primeira, vamos tudo Então eu vou conquistar ele Vai ser o porteiro, velho, né? É, vai ser o porteiro Eu não sei que ele tem um grande filho Não deu pelo medo Não deu pelo medo Mas ele não está ganhando A gente está ganhando É um rumo de bosta desse lado A cara do cara Encheu o saco com o negócio Eu não estou comendo as suas custas Não estou ganhando as suas custas Você não está me dando nada Você está comendo as custas do meu patrão Querendo roubar o homem O patrão é seu não, mano Tira a mão do bolso do homem O patrão é seu não O patrão é seu não Só quero descer rachado da cabeça aqui, viu? O patrão é seu não 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 a mão no bolso do homem malandro, que tem vez para malandro aqui mais não viu o que que cê acha, ele disse que vai andar mais nós de segurança agora que isso aqui nem no oibe ele entra vai começar, quando oibe chegar, nem banho cê toma, cê tem que trabalhar no banho, eu quero ver se você entra, eu quero ver se você entra, e se você assim brabiceu, o primeiro que eu rogo pra fora é você, eu me peço por cima desse cacorro eu quero ver se você entra, eu quero ver se você entra, se você for trabalhar de segurança você bota terror, aqui mesmo cê não bota não, vou pegar você aqui pelas aberturas já vê isso, ó sério vê isso, ó sério homem valento homem valento homem valento Chapter 1 já vê isso, macho, cê deixou o chininho rasgar sua camisa de novo olha olha ele só sabe pegar na camisa, agora se eu pegar isso em camisa eu mato ele não tem perigo outra hora eu vou pegar você pelo fundo da casa e fazer a rebola assim, ó você viu que você não aguenta, né? nem tem um por cento só com o braço ali enruguei você só pra deixar você à vontade eu bebo mel pra depois dar o ferro cuidado que sua hora tá chegando se você fosse trabalhar de segurança você tava mesmo, moral, fala certo eu boto pra derrubar, não deixa o pé não faz o que? eu não tenho bodejado, não, o negócio de deixar pra outra hora não é pegar e derrubar logo e tu expulsei, dói? ligeiro, é o primeiro que eu jogo pra fora vou levar você uma semana pra andar mais noz pra lhe testar mas toma em banho, pelo amor de Deus toma em banho, pelo amor de Deus se você não é barradinho na entrada o primeiro que eu esbarro na entrada vai ser você pra ser o jato, seu otário as vacazinhas mojadas, tudo mojadinho olha o tamanho do peito dessa vaca tudo mojada essa daqui eu tô dando tô dando a raçãozinha a elas que é pra parede tudo forte tudo gorda olha aí, viu? eita, lugar bonito lugar lindo essa fazenda viana que é lindo de verdade, menino que é que, por favor tá? né? que é o amor de Deus